A preocupação através da medicina tradicional chinesa gera um desequilíbrio sistêmico no nosso organismo, porque ele acaba desestabilizando as nossas emoções com ideias de preocupações. Então, cria-se vários cenários que geram patologias no nosso organismo. A nossa energia mental, emocional e física, elas têm um trabalho conjunto. Quando eu começo a me preocupar com alguma situação, eu sequestro essa energia e começo a focar no problema, para poder me preservar, para poder me sentir melhor e para não entrar em riscos. E isso vai tomando proporções cada vez maiores. Com isso, vários meridianos começam a ser sequestrados e começam a ser consumidos dentro do nosso organismo. Então, algo que seria desse tamanhinho, literalmente, começa a se tomar proporções maiores, porque outras energias vão sendo requisitadas para aliviar esse movimento. Esse movimento, ele consome uma energia que nós, dentro da medicina tradicional chinesa, chamamos de energia do basupâncreas, que é uma energia que nutre o nosso corpo e a nossa mente e nos mostra a nossa flexibilidade perante as situações. Quando eu começo a me tornar rígido, com medo ou muito preocupado, com muitas ocupações e preocupações, eu começo a me enrijecer e isso tira a flexibilidade. Então, nós precisamos criar movimentos para a cocriação, que é criar ocupações positivas e não preocupações. Então, a gente precisa fazer um movimento diferente para nutrir o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções e multiplicar a nossa vitalidade ao invés de consumi-las. Então, o que eu convido você a fazer? A criar novas possibilidades. Nós precisamos nutrir criativamente a nossa vida para nutrir as nossas emoções e poder liberar aspectos positivos da nossa mente, aspectos positivos das nossas emoções e, principalmente, das nossas ações. Quanto mais pensamentos criativos eu tenho, maior o nível de bons hormônios e mais energia positiva eu começo a fluir nos meus meridianos. Eu começo a ter uma mente mais positiva. Com a mente mais positiva, eu começo a agir de uma forma mais positiva, porque eu começo a ver outras possibilidades, outros caminhos e não o problema. Então, eu começo a tirar o foco do problema e começo a trabalhar o foco das emoções, das saídas, da criatividade. E isso, a vida começa a mudar. Você começa a reorganizar e a reposicionar-se na tua vida. Você toma a sua consciência de forma integral. E isso aqui que gera boas emoções, porque conforme você vai criando novas possibilidades saudáveis, você vai se sentindo mais seguro, vai se sentindo mais dentro de você. E vai vendo o que você é capaz de realizar. E quando você começa a se sentir mais capaz de realizar, você não começa a se ocupar tanto dos problemas. Mas você começa a se ocupar dessas coisas positivas, dessas coisas boas. Siga em frente. E com isso, as suas ações começam a ser mais assertivas. E você começa a agir de uma forma mais coerente com aquilo que você pensa, com o que você sente e que você realiza. E você começa a entrar no seu processo de co-criação positivo. E aí, você começa a mudar todo o seu entorno. E a sua preocupação, que era em algo grande, começa a se diminuir. E você começa a buscar e sentir mais felicidade. Através de três pontos da medicina tradicional chanol-chinesa e dos psicoaromas, você consegue estimular essas sensações e começa a deliberar essas funções no teu organismo, nos seus meridianos e na tua vida de uma forma geral. O primeiro ponto é um ponto entre os olhos. Então, esse ponto é muito bacana para você utilizar. Ele abre a vista, abre o fluxo de ti, diminui as preocupações e libera endorfina e serotonina. Que é tudo que a gente precisa nesse momento. O segundo ponto é esse ponto aqui. Esse ponto, ele desperta a mente, ele traz a segurança pessoal e ele traz uma força imediata de ação. Então, quando você se sente preocupado, ansioso, você se sente parado, pressione ele durante cinco segundos e libera por três vezes. E o último ponto é o ponto aqui do lóbulo da orelha. A gente chama do ponto do Buda. Você pressiona, pressiona, pressiona e libera. Quando você pressionar, você tem que sentir um calorzinho nas costas, tá? Então, você pressiona. A gente vai trabalhar com uma parte nervosa superior extremamente importante. Então, você pressiona, 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 libera. Pressiona, 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 libera. E com isso, você também pode utilizar um psicoaroma, que é um conjunto de aromas muito importante, que você pode colocar a partir das seis horas da tarde na tua casa. Primeiro, você coloca cinco gotinhas de lavandinho, depois eu passo o link pra vocês, e três de limão, que trabalha com a segurança e com a criatividade. Você pode colocar no rechou, que é um aromatizador, pode colocar no aromatizador líquido, ou você pode colocar uma bacia com água fervendo. Coloca essas gotinhas lá, deixa até secar essa água em ebulição, e você vai ver como que você vai se sentir muito melhor. Me conte depois como foi a sua experiência. Esse processo, ele vai te alinhar ao teu ikigai, ao teu corpo mentir em emoções, através da medicina tradicional chinesa. Muita saúde e gratidão. Sou Mayra Ferreira, diretamente aqui do Japão. Gratidão.